Música O que você vai fazer agora? Vai pintar? Vai desenhar? Fala aí pra mim O que você vai fazer agora? Fala aí pra mim O que você vai fazer agora? Fala aí pra mim O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Música O que você vai fazer agora? Música 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 Música